Olá estudantes, bom dia! Aqui é o professor Lindomar falando. Hoje eu quero dar uma dica rápida sobre artigos indefinidos em inglês. São apenas dois, A, AN. Um ou uma. Quando a palavra começa com som de consoante, você usa a vogal A. Se ela começa com som de vogal, usa que tem consoante AN. Fácil assim, exemplo, Apple começa com som de vogal. Então eu tenho que usar que tem consoante AN. Vai ficar AN APLE. Pencil começa com som de consoante. Então eu tenho que usar que é vogal A. Pencil, um lápis, só usa no singular. E também pode ser utilizado para expressar profissões no singular. Lindomar is a teacher. Lindomar é professor. Fácil assim. Good morning. Bye bye.